R7 nunca me decepciona né porra É a nova geração Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema R7 eu vai socar, na tua buce eu ta sem pena Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema R7 eu vai socar, na tua buce eu ta sem pena É a nova geração, muita putaria, muita putaria Abre fica, abre fica, abre fica, abre fica, abre fica Jeobagari na cabeça Deus bagari na cabeça Hoje tu arruma problema, R7 eu vai socar, na Pobo seu tá sem pena Muita putaria, muita putaria Abre e fica, abre e fica, abre e fica, abre e fica, abre e fica Hoje tu arruma problema, R7 eu vai socar, na Pobo seu tá sem pena Muita putaria, muita putaria Abre e fica, abre e fica, abre e fica, abre e fica, abre e fica Deu bagarei na cabeça da peca Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema R7 eu vai socar, na Pobo seu tá sem pena Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema R7 eu vai socar, na Pobo seu tá sem pena Muita putaria, muita putaria Abre e fica, 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 abre e fica Deu bagarei na cabeça da peca Deu bagarei na cabeça da peca